A má formação nos dentes pode ser resolvida com aparelhos ortodônticos indicados por um dentista. A maioria das pessoas pensa que esse recurso é apenas para crianças que já fizeram a troca definitiva da dentição, ao contrário do que explica a dentista Fernanda Benetti. A idade ideal para início do tratamento seria entre 5 e 6 anos, onde a gente consegue identificar as más oclusões e consegue iniciar um tratamento precocemente. Nessa idade, os pacientes estão em troca de dentição, é o que a gente chama de dentição mista. Então, eles estão passando dos dentes de leite para a dentição permanente. É uma idade muito boa para a gente iniciar com o tratamento, porque parte de estrutura óssea e parte de dentição ainda não está completa. Então, se a gente identifica algum problema, a gente já consegue tratar. Nem sempre a estética foi a prioridade na hora de pensar em aparelhos ortodônticos, o que afastava muitas pessoas do tratamento. Hoje, as técnicas já foram aprimoradas para trazer mais conforto e elegância aos pacientes. Existem o tratamento dos alinhadores transparentes e o aparelho fixo convencional. Com relação aos aparelhos transparentes, não que tenha uma indicação seja melhor que o outro, tá? Depende muito da expectativa do paciente. Se chega um paciente para mim que ele fala que tem muitas reuniões durante o dia, ou que trabalha muito com comunicação e ele não se sente confortável em usar um aparelho fixo, de pezinhas coladas, a gente indica um alinhador que vai ser esteticamente mais confortável para aquele paciente. Ele vai conseguir usar durante a rotina de trabalho dele, sem interferência estética ou funcional na fala ou algo do tipo. Agora, com relação aos aparelhos fixos, eles têm a mesma base de funcionalidade que os aparelhos transparentes, porém esteticamente não é tão favorável. A escolha de cada aparelho depende do dia a dia do paciente, já que a manutenção e valores mudam de um para o outro. Com relação à parte financeira, os aparelhos transparentes, o forma de pagamento deles é diferente. Então, você já paga o valor do tratamento completo, diferente da manutenção do aparelho fixo, que é feito uma vez por mês, então é o valor diluído do tratamento. Com relação à manutenção dos alinhadores, depende muito de caso para caso. Tem casos que são mais complexos, que a gente precisa estar presente com o paciente, seja a cada 20, 30 dias. E tem casos que são mais simples, que eu consigo estender a consulta do paciente a cada 45, a cada dois meses, se necessário. Agora, com relação aos cuidados, com os alinhadores transparentes, a gente precisa ter cuidado na alimentação, porque esse paciente deve retirar as placas. Ao ingerir algum tipo de bebida, seja ela muito quente, também não é recomendado, porque pode danificar a placa, que é uma placa como se fosse um plástico ali, que faz as movimentações. Já no aparelho fixo convencional, mensalmente, o paciente tem que vir até a clínica escola, fazer as manutenções, tá? E os cuidados são basicamente os mesmos. O que piora um pouco no aparelho fixo convencional, é a higienização, que tem que ser redobrada.